Andando aqui pelo mercado, eu acabei descobrindo uma barraquinha com artefatos em couro, todo artesanal. E adivinhem? De um brasileiro. Vamos conhecer? E quem comanda essa barraca é um brasileiro catarinense. Tony Madeira? Lageno. Opa! Há quantos anos já aqui nos Estados Unidos? Dezenove anos. Dezenove anos. Agora, aqui em Orlando, a barraca do Tony é uma das mais tradicionais. Tem uma clientela super fixa e eu queria que você nos falasse um pouquinho a respeito desses produtos que você coloca. Bem, primeiramente, no Brasil, a gente não fazia essas variedades de pulseiras, coisas para cachorro. Nós fazíamos mais as coisas da tradição gaúcha. Para a tradição gaúcha, olha que bacana. Os reios tramados, os botões, que até hoje ainda preservam, né? Mas aqui também faz muito sucesso, eles pedem muito aqui. Sim, porque não tem? Exatamente. Isso é uma cultura bem, 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 veio bem lá do Brasil. Mas vocês... Para não ir tão longe. Diga. É o trabalho que nos deu a cidadania. Olha, que beleza. É muito engraçado. E eu gosto de contar essas histórias de brasileiros, essas histórias de brasileiros vitoriosos. Agora, me fala a respeito deste maravilhoso trabalho que você faz, esse artesanato em couro. Isso vem tudo da mente. É, a criatividade. Abrir o olho, já está com o desenho pronto. Você faz as coleiras de cachorros? Sim. Toda. As coleiras. Para pequeno cachorro, para pitbull. Dog leash, nós temos o dog leash de corrente para cachorro que come. Olha, gente. Come o couro. Quer dizer, você faz, é específico para cada tipo de animal. E ele vem, o dono vem e te encomenda do jeitinho que ele quer. É, mas o que tem que olhar, que não há nas lojas pet shop, é esse acabamento aqui, que eles não conseguem fazer ainda. Você diz esse acabamento que é este. Os botões. Porque geralmente lá em cima eles queimam o plástico lá e amaram. Não, e aqui é tudo muito bem feitinho, é tudo feito no capricho. E o que eu mais preservo é a garantia. Entendi. Eu só não garanto se o animal roi come, mas sobre a qualidade é além do 100%. Agora, a qualidade, ela é tamanha e a exigência de tone com a qualidade dos seus produtos é muito grande. E ele me dizia que já passaram por aqui clientes do mundo inteiro. Você consegue dizer hoje que você está em todos os continentes? É. Pessoas da New Zelândia, eu não vou dizer nem, só do United States, todos os estados, South America, Centro-América, África. Alasca, você me dizia Alasca? Alasca, sim, Alasca. Da Austrália. Olha que beleza. De toda parte. De toda parte. E ele é tão gozado, ele me contava. Ele anota tudo num caderninho. Então quando ele conseguiu ver que realmente os produtos dele já estavam espalhados ao redor de todo mundo, eu acho que é motivo de um orgulho muito grande para o coração desse brasileiro, hein? Graças ao meu sagrado pai que me deu essa arte e nunca esquecer de Deus. Exato, principalmente. O pai ensinou o ofício, mas ele nos dá inspiração. E até hoje. É isso mesmo. Outras curiosidades aqui na barraca do Tony, por exemplo, peão. Sabe aquele velho conhecido, aquele tradicional peão? Esse é bado, você faz aqui também. Como é que o brasileiro, como é que o americano vê esse peão? Ele gosta, acha diferente? Para quem que você vende? Sim, na realidade eu já nem vou vender mais, porque esse é o último que eu tenho, sabe? É um peão que tem aproximadamente 52 anos. Não sei se o Renato consegue tirar daqui. Ele tem como 52 anos esse peão aqui. Sim, isso é uma relíquia. Então você põe o barbante aqui, torce, como diz antigamente, a feira. Aham. Sum. Sota. Mas você tem fabricado isso? Você tem vendido ou não? Não. Não, a gente vende, mas... Mas esse é o talismã da sorte. Esse aqui eu trouxe no Brasil. Porque o meu trabalho, eu tenho que pôr alguma coisa que apareça o couro. Entendi. No caso do biboquê... O biboquê é feito em Curitiba, mas tem que aparecer o meu trabalho. Aparecer o trabalho de couro. Olha o acabamento. Fala se não é um esmero. Por isso que eu falo. Essa feirinha reúne o melhor do artesanato. Mas essa banca, além do artesanato, é pura paixão. É uma coisa, uma dedicação, uma delicadeza. Agora, você é bom em fazer o biboquê. Quero saber se é bom no... Consegue ou não? Deixa eu ver aí. Às vezes eu acerto. Desafio. Vamos ver. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar. Essa é uma brincadeira de criança aqui. Dizem que no Brasil as mulheres jogam assim, ó. Mais fácil. Peraí, peraí, peraí. Segura aqui o peão. Olha, não vale rir, hein? Não vale rir. Vamos ver se dá... Primeiro tem que parar bem, né? Cuidado com a cabeça aí, hein, Pôr. Olha, vai lá pra onde que vai isso aqui. E... Passou longe. Passou longe. Não consigo, não consigo. Mas, enfim, o mais importante é a gente mostrar pra vocês. A obra de arte que é feita por esse nosso conterrâneo, esse brasileiro, e que tem feito tanto sucesso. Ele tem sempre esse mesmo spot, nesse mesmo lugar. Há quantos anos aqui na feira? Seis anos. Seis anos. Aos domingos ele está aqui, venha, ele faz cintos. Eu vi você atendendo uma cliente, ela trouxe uma... Uma... Uma fiveira especial. Não. A fiveira era sua? Daqui. Ele aplica o couro, já faz o tamanho perfeito que a cliente busca. Tudo muito bem feitinho. Tône também fazendo parte aqui do mercado que acontece aos domingos no Lê Que Hora. E aqui o que não falta é espaço pra você realmente sentar e curtir com toda a família. E o mais gostoso é isso. A gente vê, né? Crianças pequenas, pessoas de idade, famílias inteiras, pessoas sozinhas que vêm pra ler o seu livro. Ou seja, usufruir o que a natureza te oferece. Uma paisagem incrível. Essa energia boa que a gente encontra aqui ao redor do Lê Que Hora. E fora aqui a convivência. Porque você encontra pessoas, você faz novos amigos, você tem as boas opções gastronômicas, vai briscando, vai sentindo os sabores, os aromas, vai se deliciando e viva a vida de uma maneira prazerosa. E claro, como nós estamos falando de uma feirinha, lógico que tem todas as barracas também com os legumes, as verduras e tudo absolutamente natural, orgânico. E claro que o sabor é muito melhor. Aqui já desse outro lado, uma outra barraca. E olha que prazeroso. Você vem andando no meio dessa sombra, no meio dessas árvores e a gente percebe que a tonalidade dos legumes, das frutas, é outro. E o sabor, incomparável. Orgânico é orgânico. Olha os tons. Olha as cores. E mais uma das grandiosas obras que a gente encontra aqui no Lake Eola, essa escultura todinha feita em bronze, é o Monument of Right Feet Major. A grande característica, o diferencial dessa obra é que esse homem monumental, ele foi feito com os dois pés direitos, mostra a positividade do artista, a forma como ele enxerga a vida e ele realmente quis construir o homem para o alto, caminhando pra frente, mas sempre com os dois pés direitos. Assinatura de Todd Kutzmann. Meus amigos, encerramos assim o nosso delicioso passeio de domingo aqui no Lake Eola. Mas é claro, tem muito mais que eu quero mostrar pra vocês aqui diretamente de Downtown Orlando. Mas vamos combinar? Isso fica pro nosso próximo encontro. Um beijo enorme pra todos vocês. Foi um prazer estar em sua companhia. E não se esqueça, eu espero, no nosso próximo programa. Tchau, tchau! Ai meu Deus, um minuto, um segundo, senhor. Senhor, um segundo, para o vento pra mim, por favor. Agora, isso, um segundo, parou. Vai lá! Eu vou dar uma paradinha para os nossos comerciais, mas é bem rapidinho. E na volta, tem mais Lake Eola pra vocês. Ai Rafa, deu! Ah, deu! Deu, maravilha! E aí E aí E aí Obrigado.